Bom dia, bom dia, rapaziadinha, bom dia, Caçapava, bom dia, São Paulo, beleza? Pessoal, olha lá, guarigaleilões.com.br, tá? Fica onde? Na Avenida R. N.S. 3, número 1500, Vila Galvão, Caçapava, São Paulo, tá, pessoal? Hoje é dia 19, 19 do 9, tá? Como eu falo sempre, pessoal, ali, onde tá passando aquela carreta ali, tá vendo? A carreta ali, pá, ali é a Dutra, né? Rodovia Presidente Dutra, número KM, 128, beleza? Aqui em Caçapava, São Paulo. E aqui, do lado, onde passou essa caminhonete, onde vai passar o carrinho aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? É a marginalzinha, é a R. Nestlé, beleza? Isso aqui é um estacionamento próprio, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é pra você estacionar seu carro aqui, tá vendo? Aqui cabem quantos carros, vai? Uns 100 carros aqui? E aqui cabem mais quantos carros aqui? Cabe o quê? Uns 30, por aí, é isso? Mais ou menos, 40, por aqui. Então, aqui você estaciona seu carro também. E ali, ó, ali, ó, é o que enche primeiro, depois ele abre o portão aqui, ó. Tá vendo ali? Você coloca seu carro lá, no estacionamento ali. Estacionamento próprio, aqui do Guarilha, papai. Então, vamos lá, pai. Bora começar o site lá? Tá vendo o site lá? Guarilha nesse dia 19, pessoal. Toda quinta-feira tem oportunidade aqui em Caçapava, tá? A oportunidade de você sair com o carro baratinho. Ah, hotel! Ó lá, pessoal, lá, vermelho, ó. Lá perto do sol, tá vendo? Ali é o hotel. Então, se você vem de longe, dá pra chegar e se hospedar ali. E se você vem de carro, como eu falei pra você, dá pra estacionar aqui, cara. E espaço aqui não falta. Todo esse local aqui é pra você estacionar, beleza? Ali fica a nota de venda. Você retira tudo por aqui mesmo, sai com o carro no mesmo dia. O bom desse leilão aqui, pessoal, é pagou, comprovou, levou tudo no mesmo dia. Isso é bacana demais. Eu vou enquadrar a câmera assim, por quê? Pra mostrar meu rosto todo. Toda vez eu fico pela metade. Ah, pessoal, aqui também, isso aqui é a entrada do pátio, tem a venda especial. Esse carro aqui é a venda especial, beleza? Eu vou te mostrar o por quê. Ó, internet, gratuita. A senha tá ali, ó. A senha. Ó lá, show. Aqui, pessoal, chegando aqui, ó, tem informações, o catálogo tá aqui, ó. Ó, financiamento. A moça aqui de novo, tá toda quinta, tudo bem? É só conversar com ela que ela resolve. Valeu. Ó, tá aqui. Esse é o catálogo, né? Os bancos que estão aqui. Beleza? Tem a data aqui também. Quer ver a data aqui, ó? Aqui, ó. Visita no dia 18, meio-dia, até às 5. E no dia seguinte, que é o dia de hoje, dia do leilão, que é dia 19, aqui em Caçapava, São Paulo. Você vem e você... É... Sete horas da manhã, o portão tá aberto pra você olhar os carros, beleza? Aqui dá pra financiar também, tá lá. Financiamento. Fechou? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Toda vez eu vou mostrar isso aqui, pessoal. Isso aqui, ó. Sanitário. É feminino e masculino. Aqui pra você carregar seu celular, ou comer alguma coisa, ou acompanhar por aqui, ó. Às vezes tá cansado de ficar ali no meio da rapaziada, esperando o celular, você pode ficar aqui carregando seu celular e com Wi-Fi grátis. Esses carros aqui é carros da venda especial da Chevrolet. Esses carros são quase zero, quase zero. Não são zero, é baixa quilometragem, né? Na verdade, tá aqui. É poucos carros, né? Mas você pode comprar ele num preço legal e sem 5% leiloeiro nem taxa de pátio. Nenhum desses aqui, tá bom? Não tem 5% leiloeiro nem taxa de pátio, beleza? Vou te mostrar. Isso aqui é uma venda especial. Tranquilo? Ó. Esse aqui é o lote número 1, é um carro 2024, tá? Um Onix Plus, 1.0 Tour, LT. Ele tá com 22 mil rodados só, tá bom? Câmbio manual, completo e aceita financiamento. Sem taxa, tá vendo? Sem taxa, nem comissão do leiloeiro. Não tem 5% nem 1.900 de pátio, não tem. Nenhum desses aqui, ó. Beleza? Ó lá. Ó a imagem que eu tenho pra você. Esse é o lote número 1. Aqui o lote número 2, ó. Vamos ver a quilometragem? Ó. 7 mil rodados só, ó. 7 mil rodados só. É um carro de 2024, a mesma coisa. Sem taxa do leiloeiro. Beleza? Esse aqui é o Zé, meu parceirão. Beleza, Zé? Firme. A chave aqui, ele abre todos, ó. Esse é o cara. Esse aqui é o lote 3, tá com... Cara, esse aqui tá com 1.500 rodados só. 1.500 rodados, cara. Ó. Pra você ter uma ideia, ó. Ó. O carro de 2024, 1.500 rodados. Sem taxa nem comissão do leiloeiro. Ó. Pra você ter uma ideia, é porque não dá pra ver na pneusada? Dá pra ver, não? Tá novo. Novo, novo, novo. Beleza? Ah, esse é o lote... Foi o 3, né? Esse aqui é o 4. O lote 4. Vamos ver o KM. Esse aqui já tá com 7 mil e pouco. 7 mil e pouco rodados. Beleza? Aqui é 7.500 rodados. Sem taxa também. 2.024 esse carrinho. Então, quer comprar um carrinho? Quero comprar um carro novo. Vai a oportunidade. Beleza? E aqui, por último, né? Esse lote 5 aqui, ó. Tá com 11 mil rodados. Quase 12 mil. Fechou? Aqui, ó. 11 mil rodados. Tá? Um carrinho 2.024. Beleza? Então, esse aqui é uma venda especial. Agora eu vou pra aqueles ali. Aqui é um leilão normal. Tá? Com 5%. Leiloeiro. Com taxa de pátio também. Fechou? Bora lá fazer a tour, né? Fazer a tour. Vamos lá. Aqui, pessoal. O seu guarilha, seu Antônio. Ó. Os carrinhos ali, ó. Seu Antônio, ele se preocupa mesmo com o cliente. Por que eu falo isso, ó? Isso aqui, né? Às vezes faz um calor tremendo. Ele tá colocando esses negócios de ar. Tá? Pra ventilar. Pra ajudar a rapaziada ali, ó. Ó. Mais um ali e outro ali. Então, tem três aqui pra ajudar a circulação do ar. Olha que o galpão é aberto de certinho, mas isso é bom, né, gente? Uma preocupação a mais. Beleza? Ali tem o estrelão, ó. Você acompanha ali os lances. Beleza? Aqui o lote número um. É esse carrinho aqui, ó. É um Jeep. Ó. Aí o Renegate, né, pai? Esse tá com 55 mil rodados, ó. 55 mil rodados só. Beleza? Mas esse carro você poderia financiar também, ó. Então, pessoal. As informações você vê tudo aqui, ó. Vamos lá. É o Jeep, né, Renegate. Esse aqui tem 5%, tá? Esse aqui é o Banco Bradesco que tá te vendendo. Fechou? Ele é 2020 e 2020. Ele tá com 55 mil rodados, tá? Ele... Ele tá com IPVA pago. Documento pronto. E esse carro você poderia financiar. E aqui tá as informações, ó. Isso aqui tá 2.150. É porque é o seguinte. Tem a taxa de pátio, que é de 1.900. Mais 250, que é o Banco Bradesco que cobra, tá? Tem uma logística do Banco Bradesco que é 250 reais. Fechou? Então, no para-brisa tá falando tudo, pessoal. Tá bom? Aqui o lote número 2, ó. Tá vendo? É a Eco. Fechou? Ó a Eco aqui, ó. E aqui você acompanha. Ó o Estelão. Da hora, né, gente? Estelão. Ó lá. Onde você está, você acompanha. Tá? Esse aqui é o lote número 2. É a Eco. Lote número 2. Lote número 2, senhores. Olha. É uma EcoSport automática 1.5 do Banco Bradesco. Vamos em frente. 43 mil. Carro de 68 mil. Olha que oportunidade automática. 43 mil. E 500. E 500. E vamos em frente. 500. Vamos lá. 43 e meio. E vamos lá. Uma. 43 e meio. E vou vender. E vou vender. Duas. E 44 e meio. Arredondou. 44 mil. 44 mil. Uma. 44 mil. Duas. E quarenta... E 500. E 500. 500. E vamos em frente. 44 e meio. Uma. 44 e meio. Vou vender online. Duas. Parou. E 44 mil. E 500. Vendido online. Obrigado. Fica à vontade, meu amigo. Que essa cadeira você fica aqui. Dando lances, cara. Olha lá. Fica dando lances daqui, rapaz. O leiloeiro fica ali. Você fica dando lances ali. Se você quer dar um lance, o carro passa ali. Vamos lá. 20 mil. Levanta a mão. Se o incremento for de 500, você levanta. É 500 que você vai dar a mais. Se for de 200, a 20 mil. 20 mil e 200. Você levanta a mão. 20 mil e 200. Abaixou a mão. E outra pessoa te cobrir. Aí a pessoa cobre com mais 200. E aí sucessivamente. Beleza? Vamos lá. EcoSport. Agora vamos dar um turno legal. O lote 3 aqui. Carreiro bom também. Stepway. Rapaz. Olha só. O lote 4. Lá tem uns detalhes aqui que eu vou fazer. Estão vendo no presencial. Você vê todo o detalhe. Tudo, tá? Pessoal. Lote número 4. É um Argo. Fiat Argo Drive 1.0. Carro é 19 e 20. Olha a oportunidade. 27 e 500. 28 eu já tenho. 28 mil aonde? 28 mil e 500 no meio. E 500 no auditório. E 500 online. 29 é seu. 29 mil. 29 mil. Tá bem pertinho. 29 mil. Olha a oportunidade. Carro de 54 mil de tabela. 29 e meio. 29 e meio online. 29 e meio. Vamos lá. 29 e meio. E vou vender. Vou vender online. 29 e meio. Meio e meio. Para vender. Vamos de 200. 29 e 500. Agora 29 e 500. Vamos de 200. Quem paga mais leva. E vou vender. Uma. 29 e meio. Vou vender online. E duas. Parou. E 29 mil e 500. Vendido online. Obrigado. Se o Leilão não te vende por WhatsApp. Se o Leilão só vende através do site oficial. Olha. Lote 5. Fechou. E vamos em frente, senhores. Lote número 5. É um Voyaginho 1.6. Carro 19 e 20. Manual do proprietário. No estado que se encontra. É o lote número 5. E 20 e 500. E 500. Está no online. E 500. Está no online. Mais um lance eu vendo. 28 e meio. 28 e meio. Alguém mais tem interesse. 28 e meio é condicional. Uma. Parou. Não mais. E 28 e meio. Duas. Liberou. E vou vender. Vou vender. Vamos de 200 agora. Vou vender. Vou vender. 28 e 500. Liberou. Vamos de 200. 28 e 500. 500. E vou vender online. Uma. 28 e meio. Vou vender online. Duas. Não mais. E 28 mil. E 500. Vendi online. Obrigado. Isso é o 7. O lote 7. Por quê? O lote 6 provavelmente não vai passar rodando. Deve estar lá para trás. Agora vamos para o lote número 7. Esse já chegou funcionando. É um Prisma Joy. 19 e 19. 19 e 19. É um Prisma Joy, senhores. Está com o kit GNV. Mas o documento dele é Flex. IPVA. Tudo pago. 25 e 500. 500. Mais um pouquinho. Vende. 25 e meio. 25 e meio. Vou levar condicional. Uma. 25 e meio. É condicional. Duas. Parou. E seis. E seis. E seis. E seis. E vamos lá. Mais um pouquinho. Eu vou vender. E 26. Seis no Prisma. É um Joy. 26. Carro do Banco Bradesco. E 26. E 26. É condicional. Uma. E 26 mil. É venda condicional. Duas. E 26 mil. Beleza. Ao lote oito é uma spin. Obrigado. Vamos para o lote online. Vamos para o lote oito. É uma Chevrolet Spin. 1.8 automática. LT 1819. Carro chegou funcionando. Tem manual do proprietário. Automática. Gasolina. Alck. GNV. Com kit GNV. 500. Está só no online. 41 mil na spin. E vou vender. Uma. 41 mil. Duas. E 500. E dois. E dois. E dois. E dois. E dois. E vamos lá. 42 mil. 42 mil. E vou vender. Uma. 42. 42. É para vender. Duas. E 42 e meio. 42 e 500 na spin. Vamos em frente. 42 e meio. 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 E vou vender. Uma. 42 e meio. É para vender. Duas. E 42 mil. E aqui as motinhas. Aqui as motinhas. XRE. Entre outros. Olha lá. Tem bastante moto também no dia de hoje. Olha os carrinhos. Show de bola. Isso aí. Que lote é esse aqui? Esse é o lote 9. Olha o lote 9 aqui. Beleza? Lote 42. E aí por diante. Aí vai, cara. Olha. A jipe. Lote 40. Lote 40. É mais um jipe compas. Manual do proprietário. 9 mil. Alguém me confirma. Lote 40. 69 mil. Uma. Alguém me confirma. 69. Já tenho 69 mil. 69 mil. Vamos de 200. 69 mil. 69 mil. Uma. 69 mil. 69 mil. 69 mil. Duas. Para vender mais 100. 200. Online. 200 online. 400. 400. Você é seu. 400. Você é seu. E vou vender. 69. Vou vender. 69 mil. 400. Para vender. Uma. 69 mil. 400. Vou vender. Duas. 69. 400. Vendido. Vendido para o senhor. Só aguardar. Obrigado. É venda. Lote 10. Lote 38. Mas é que o lote é 36, né? E aí vai. Eu tinha aqui o lote 12. Olha essa jipe aqui bonita. Lote 28. Bonita, hein? Olha. Lote 24 aqui. Um largo. Beleza? Vamos para o lote 24. É outro largo, hein? Hoje temos vários Fiat Argo. Ele é álcool e gasolina. Flex. Vamos lá. 42,5 voltou. 42,5. Ainda é condicional no largo. Carro 23, hein? Modelo 23. 42,5. 42,5 é condicional. Uma. 42,5 é condicional. Duas. Parou. E 42 mil. E 500 e 3. E 3, e 3, e 3, e 3, e 3. 43, 43, 43. Está bem pertinho. 43, 43. Uma. 43 mil é condicional. Duas. E 40 e 3 mil. Condicional. Pode preparar a verba para pagamento. É condicional, mas vai liberar. É um lote 14. O que é o lote 15? Não, lote 17. Aí, ó. Cara, bastante carrinho, né, cara? Outro Celtinha. A Celta tem bastante também. Lote 20. Esse aqui é o lote 18. Beleza? É um Fox ali. É o lote 19. Deixa eu passar aqui rapidão. O lote 27 aqui, ó. Lote 27. Olha que beleza. É uma HR-V 19-20. Automática. Automática. E 75 mil. E 6. E 6, e 6, e 6, e 6. E vamos em frente. E 500. E 70. Carro de 111 mil. Olha que oportunidade. Carro semi-novo. 76, e meio. E vou vender. Uma. 76, e meio. Duas. E 76 mil. E 7. E 7, e 7, e 7, e 7. Arredondo online. 77 mil. 77 mil. Uma. 77 mil. É venda. Duas. E 70. E 7 mil. Vendido. Vendido online. Obrigado. Bonito pra caramba também. E o lote 35 ali. A savelinha. Beleza? Vamos lá. Aí, ó. Lote 19. E vamos dar um tour. Lote 19. É mais um Fox. Esse é 9 e 10. Fox 9 e 10. Com direção, ar, vira e trava. É no estado que se encontra. E eu já tenho 8 mil e 800 pra começar. E vou levar 9 condicional daí pra frente. 9 mil. Alguém me confirma? É condicional. Já tenho confirmado. 9 mil no auditório. 9 mil tá bem próximo. Vamos lá. Vou levar condicional no Fox. Carro duas portinhas. Vamos lá. E 9 e 9 mil é condicional. Uma. E 9 e 9 mil. Vou condicionar. Duas. E 9 mil. 9 mil. Condicional com o senhor. Só aguardar aí, por favor. 9 mil é condicional. Vamos dar um tour. Fala, chefe. Fala, chefe. Ó, lote 54. Ô, chefe. Tem café ali, não? Lote 87. E aí, chefe. Tem café ali? Fala comigo. Eita chave que só. Pode, você vem falar comigo. Tem café lá? Já chegou ali. Você vai. Ainda não. Não chegou ainda, não? Fala, meu chefe. Você tá bom? Daqui a pouco, né? Tá bom. Isso aí, rapaziada. Vamos lá. Fazer o tour. Ó. O Civic. Ah, isso aqui foi retirado. Ó. Essas duas aqui, ó. Tá um tempo aqui e não vende. Pela metade do preço não vende. Tá? Tá o Versa. Vamos pro lote 43. É uma missão Versa. E eu já tenho 39,5 pra começar. Automática. Manual do proprietário. 40 mil é venda. 40 mil. 40 mil. Vende agora 39,500. 39,500. Se alguém me confirma. 40,000 leva o Versa. 40 mil, 40 mil. Já leva o Nissan agora. 40 mil, 40 mil. É venda, é venda. É só confirmar. 40 mil reais. Vou vender a Nissan. Uma. Tabela. 65. 40. 40 mil, 40 mil. Já tem online, online, online. 40 mil, 40 mil. 40 mil é pra vender online. Vou vender. 40 mil, 40 mil. Uma. 40 mil. Vou vender a Nissan. Nissan Versa. Uma. 40 mil, 40 mil. Duas. E 40 mil reais. Vendida online. Obrigado. Essa aqui, ó. A captiva bonita, essa branca, hein? Vamos em frente. Lote 89. É uma captiva. Esporte. 2 mil e 11, 11, manual do proprietário. Chave reserva automática. Mil? Uma. 27 mil. 27 mil. Eu levo condicional na captiva. Alguém confirma? Alguém confirma? Não dá. Pega 27 que você... Acho que libera. Vou pegar 26. Já tenho 26. Vou levar condicional. Daí pra frente. 26 mil confirmou e vou levar condicional. Uma. 26 mil na captiva é condicional. Duas. E 26 mil. Condicional. Vamos tentar. Condicional. Obrigado. Auto Jeep Compas ali, cara. Tem uns três ou quatro, mano. Beleza? Rilux. Bonito, hein? O Fuso. Acho que é o Fuso. Ah, outra caminhonete. Vamos pro Lote 83. É mais uma Rilux. É uma CD 4x2. SRV 4x2. Ela é flex. 109 Amulicar. 15,15. O preço da FIP da Amulicar é igual. 108,800. 109 mil. Vou pegar 75. Pode pegar que vale. Alguém me confirma? Uma. 75 mil. Duas. Obrigado. Essa tem que ser 75. É só confirmar. Vamos tentar. Vou passar na frente e a gente vê. Outra caminhonete aqui, ó. É a Ranger. Beleza? Hilux. E Ranger do lado da... Agora vamos pro Lote 80. Olha que beleza. É uma Ranger. É uma XLT. Manual do proprietário automática. 4 mil. 1,4,4. Estou pegando 110 mil condicional. 144 é a FIP. E eu estou pegando 110 condicional. Alguém me confirma? Uma. Não há interesse? 110. E vale. Online. Vou levar condicional online. Online 110 mil. 110 mil é venda condicional. Vou condicionar a Ranger. 110 mil. 110 mil. Uma. 110 mil é condicional online. Duas e cento e dez mil. Condicional está bem próximo. Obrigado. Onyx. Olha lá. Ix35 ali, ó. É o 72. É o Ix35. Manual do proprietário. Olha que oportunidade. Olha que o amulicar o safra. 65,5. 63,5. 63,5. Vamos lá. 63,5. Alguém me confirma? Vou vender por 64 mil. 64 mil é só confirmar. 63,5. 64 mil é venda, venda, venda. Alguém me confirma? 64 mil. Uma. 64 mil é para vender. Duas. Alguém confirma? 64,5. E vou vender? Vou vender online, online. 64,5. Vou vender. Vou vender online, online, online. 64,5. Uma. 64,5. Vou vender online. Duas. E 64 mil. E 500. Vendido online. Obrigado. Beleza? Vamos lá. É, o Sandirinho... Olha o outro... Estou falando. A Compass tem um monte hoje. Compra. Próximo lote, senhores, é o 73. É um Jeep Compass. Manual do proprietário. Ele é 17,17. É ano e modelo. O condicional, 66 mil. É um Jeep Compass. A tabela que eu tenho é 92 mil e quatrocentos. Tabela Molicar. 66 é condicional. Alguém tem interesse? Uma. A tabela Molicar dele é 90. Não. A FIP é 90. Banco Safra. Jeep Compass. Vamos lá. Vou pegar 60 mil nesse Compass. Alguém confirma? 60 a 0. Aí ficou bom, hein? Online. Já tenho 60 mil. Vou levar condicional. Online, online, online. 60 mil. Uma. 60 mil é condicional. Duas. E 60 mil. Condicional. Condicional. Tem um monte. Pra quem quer comprar, tem um monte. Onix também tem um monte de Onix hoje, no dia de hoje. Onix tem pra caramba. Lote 63. É um Fiat Argo. Manual do proprietário. O carro é 1818. Olha que beleza. 35 e 300. 35 e 300. E vou vender online. Uma. 35 e 300. É venda online. Duas. Parou. Não mais. E 35 mil. E 500. E 500. Tá só no online. 35 e meio. 35 e 700. 35 mil e 700. E vou vender online. Uma. 35 mil e 700. E 900. E 9. E 999. Vou vender. 35 e 900. E 900. É venda online. Uma. 35 mil e 900. É venda online. Duas. 35 mil e 900. E 35 mil e 900. E 999. E 999. Vendido online. Vendido online. Obrigado. Fiat Argo. Fiat Argo. Auto Onix aqui. Esse aqui é o RS. Lote 64. É mais um Onix. 2 mil e 23-24. Esse Onix tem 16 mil quilômetros rodados. Automático. 78 mil. Já tenho confirmado online. E vou vender. Vou vender online 78 mil. É um RS, hein? Olha que maravilha. Carro de 100 mil reais. Banco GM. Vou vender online 78 mil. 78 mil. E vou vender online uma. 78 mil. É venda online. Duas. E 78 mil. Vendido online. Obrigado. É zero. É zero. Ah, golzinho. Olha o Cronos ali, ó. E aí vai, pai. Vamos lá. Há um ponto ali, ponto. Para quem gosta. Vamos falar de cá. Outra Hilux. Vamos para o lote 50. É uma Toyota Hilux. Olha aqui. Ela é 4 por 2, tá? É uma 4 por 2. É uma SRV. 2005, 2006. A diesel. Fine. E 500 é sua. 66,5 mil no auditório. 66,5 mil e vou vender. E 7 online. E 7 online. E 500 é sua de novo. 67,5 mil. Vou vender a Hilux. 67,5 mil. Uma. 67,5 mil. Vou vender. Duas. E 67 mil. A briga está aqui no presencial. Vendida para o senhor. O aguardar. Obrigado. É feita. Lote 51. Alfox aqui, ó. 1.6 SMI. Agora sim, vamos dar um tour para lá. Vamos lá. Vamos ver que lote é esse aqui. Esse é o lote 46. Banco Santander vendendo. 137 mil rodados. Só IPVA pago. Documento pronto, beleza? Um golzinho aqui, ó. Olha o UP. Para quem gosta de UP. Está aqui. Ah, esse é o lote 45. Olha, pessoal. Aquela ali, a Hilux. É o lote 50. Está vendo a Hilux? Olha o lote 50. Olha lá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Lote 50, beleza? Essa SPIN também já tem um tempo aqui. Era taxa, né? Tem um tempo aqui. Também não vende, beleza? Pode vender hoje, né? Mas, é... Diga assim, tem oportunidade toda semana para vocês. Às vezes ninguém compra, mas serve para você, beleza? Esse é o lote 44. Olha lá, que legal. Vou te mostrar de novo, ó. Lote 44. É 85 mil rodados só. 2.019, 20. Beleza? Todas as informações estão aqui, pessoal. Observações. E preste atenção quando você vem aqui. Olha, observações, tá? IPVA paga o documento com 30 dias. O que ele está te vendendo é o Santander. Fechou. Próximo lote 44. É um up. Ali vou vender. Duas. Parou. E 37.008. 38.000. Arredondo online. 38.539. 39.000. Está só no online. 39.000. 39.000. Está só no online. E vou vender online. Uma. 39.000. É venda no online. 39.000. E 39.000. Uma. E 39.000. É para vender online. Uma. E 39.000. Duas. E 30. E 9.500. 39.500. 40.000. 40.000. Arredondo online. 40.000. 40.000. Arredondo online. 40.000. Uma. 40.000. 40.000. Duas. Online. E 40.000. 40.000. Vendido online. Obrigado. Show. Está aí. O lote 47 está ali. Lote 47. Esse foi o 44. 47. Aí. Uma. Como é que é rapaz? É uma Mitsubishi Pajero Sport 2008. A diesel está com 137 mil rodadas. Quem está te vendendo é o Banco Santander. Está vendo? Lote, lote, lote 51. É uma Pajero Sport HP. A diesel é Pajero. É uma Sport. 35.000. 34.200. Eu vou vender online. Uma. 34.200. É venda no online. Duas. E 34.000. Do 400. 400 na Pajero. 400 e vamos lá. 34.400 para vender. 34.400 para vender online. Uma. 34.400 para vender online. Duas. E 34.400. 600. 600.600. E vamos em frente. 600 online. Uma. 34.600. É para vender. Duas. E 34.600. 600. Vendido online. Obrigado. Beleza? Aqui um Grand Siena. Lote 56. Esse aqui é o lote 51, tá? Vamos lá. Que carrinho é esse aqui? Ah, a Onix aí. A Onix. Lote 61, ó. Tá um carrinho também que... Esse aqui dá para financiar o documento. Tá pronto. Tá com 101 mil rodados. Tá vendo? Ah, pessoal. Logística. Esse banco aqui é o banco Chevrolet, tá? Ele tem uma logística maior que os outros, tá bom? Então, esse aqui é de logística. Tá 3.338 logística. Então, tá tudo aqui, gente. Aqui nesse leilão é bom que você olha todo o valor da logística aqui, ó. Beleza? Show de... Mano, é do proprietário? Aí sim. 45 mil, vamos ver, gente. O que é que vai mais? Leva, tá liberado. Eu vou vender online. 45 mil no plus. Uma. 45 mil. Vou vender online. Duas. Parou. Não mais. E 45 mil. Bem-vindo, pai. Bem-vindo online. Obrigado. Lote 62 é mais um Onix. 2 mil e 23, 23. Andem o modelo. Olha que um... Bola. Aqui o carrinho, aqui o lote 65 é do Banco Chevrolet. E aí por diante, pessoal. Deixa eu ir mais rápido, senão vai demorar muito. Lote 70, bonito, né? Aqui a S10. Pra quem curte S10, tá aqui, ó. Uma oportunidade legal, cara. Show. Pneusada boa. Tem um detalhe aqui. A pneusada tá boa. Tá bom? Deixa eu ver. Meia vida. Meia vida pra careca. Tá com 154 mil rodados. É a diesel, tá? 2014, 15. Ela é uma LT. É o lote 74. IPVA pago, documento pronto. Isso aqui você poderia financiar. Ah, que legal. Isso aqui você poderia financiar. E quem tá te vendendo é o Banco Safra. Safra tem 50 reais de logística. Próximo lote. Próximo lote. É uma S10. 2014, 15. Ó, a FIP dela é 112. Ela é 4 por 2. A FIP é 112 e a Molicara é 109. Ela é 4 por 2. Tô pegando 80 mil nela. Alguém confirma? Vou pegar 70 mil condicional nela, hein? Aí, meu amigo, rapidinho. 69 e meio. Vou pegar 70 mil reais. E pega rapidinho que vale. Tem manual, tem chave reserva. 70 mil reais. E vou condicionar uma. 70 mil. Vou levar condicional. Duas. E 70 mil. Condicional. Vamos tentar. Tá bom? Ó, um Creta aqui. Creta pra você chamar de seu. Tá aqui. Esse Creta deve estar zerado. Vamos pro lote 78. Olha que maravilha. É um Creta. 22, 23. Carro é zero. 38 mil quilômetros rodados. Manual, chave reserva. 100 mil reais. Aí é só confirmar. Lote 79. É um Renegade. Confirmou 100 mil. Volta pra mim lá. Lote 78. 100 mil reais. Eu tenho confirmado o Creta. 100 mil reais. Vou levar condicional. 100 mil, 100 mil. 100 mil reais. É condicional online. Uma. 100 mil reais. Estou condicionando online. Duas e 100 mil reais. Condicional. Obrigado. Olha só. Ah, o Jeep Renegade ali atrás. Vamos pro lote 79. Agora sim. É um Renegade esporte automático. Flex. Documento pronto. Banco Safra. Online do 8. 48. Tá chegando perto. 48 mil no Renegade. 48 mil. 48 mil. 48 mil. É condicional. E 500. E 500. E 500. Vamos lá. 48,5. Mais um pouquinho eu vou vender. 48,5. 48,5. 48,500. 500, 500, 500. É condicional online. 48,5. Uma. 48,5. Eu vou levar condicional online. Duas. Parou. Não mais. E 48 mil. E 500. Condicional. Tá bem próximo. Obrigado. Ele tá com 38 mil rodados. Tá vendo? Ele é 2022, 2023. Beleza. IPVA paga. Documento pronto. Esse carro você poderia financiar ele. Olha o manual do proprietário ali também. Então esse carro tá zerado. É 38 mil rodados só. É o lote 78. Olha só. A oportunidade. Um Amarok pra quem gosta é o lote 81. Tá? Vamos pro lote 81. É uma Amarok. É uma V6. Hagline. Olha que beleza. Carro de 135 mil. De 6.500. 500 online. 106,5. 106,5. Mais um pouquinho eu vou vender. 106,5. 106,5. 107 mil. Olha que beleza. 107 mil. 107 mil. 107 mil. E vou vender. Tá liberada. É venda. Quem pagar mais leva 107 mil na Amarok. 107 mil. Preço excelente. 107 mil na Hagline. E vou vender online. Uma. E 107 mil. É pra vender online. 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 E duas. Parou. Não mais. E 107 mil. Vendida online. 107 mil. Obrigado. 81 aqui ó. Fechou? Outro Jeep Renegade. Tá aqui ó. Jeep Renegade papai. Está com 112. Esse aqui você poderia financiar. Ah. Deixa eu te mostrar uma observação. Vamos lá. Ó. Observação. Tá aqui ó. Parabrisa trincado. Tá vendo o que eu falei? Se liga nas observações. Observações. Parabrisa. Trincado. Beleza? IPVA pago. Documento pronto. Ele é 2017. Esse lote 84. Quem tá te vendendo tá ali ó. Safra. Vamos em frente. Próximo lote. 84. É mais um Renegade. 2017. 17. Automático Renegade. Ele é um esporte. Carro 17. 17. Ano e modelo. 49,5. 49,5. Vou levar 50 mil. 50 mil online. Online confirmado. Vou levar condicional. Tá bem pertinho. Mais um pouquinho eu vou vender. 50 mil. 50 mil, 50 mil. Mais um pouquinho eu vendo, eu vendo, eu vendo. Automático. Por apenas 50, 50 mil. 50 mil reais. Uma. 50 mil, 50 mil. Vou levar condicional. Tá muito próximo. E 50 mil. Uma. 50 mil, 50 mil. 50 mil é venda condicional. Duas. Parou. 50 mil. E 50 mil. Condicional. Tá muito próximo. É só aguardar. Fechou? Outra Amarok. É o lote 90. E aí por diante, pessoal. É uma Amarok. É uma CD 4x4. 2016, 17. Manual do proprietário. Aqui. Mais uma. Branquinha, branquinha, branquinha. Ela é 16, 17. E eu vou sair nela de 64,5. A tabela dela é 91 mil que eu tenho aqui. 64,5. Vou pegar 65 mil condicional. 64, 500. Vou pegar 65 nela. 65, 65. Vou levar condicional. Olha que oportunidade, hein? Ela é 4x4. Já tem o 65. 65 mil. É condicional. É condicional. 65 mil. E vamos em frente. É condicional. Uma. 65 mil. Vou levar condicional online, online, online. E duas. Parou. Não mais. E 65 mil. Condicional. Obrigado. Lote, ó. Aí, ó. Pra quem gosta, a rapaziada gosta, né? Aí, o Classic. Lote 93. Fechou? Ah, vamos lá. Ó, o Banco do Santo André vendendo. Ele tá com 154 mil rodados. 2012 e 13, tá? Nesse dia 19 do 9. IPVA pago. Documento com 30 dias. Outros. Tá tudo aí. Beleza, gente? Línea, pra quem gosta. Ah lá, um Astra. Pra quem gosta. Fechou? Ah, o Golf. Vamos lá. Ah, o Golfão. Olha. Olha o que tá escrito aqui. 200 mil rodados. Tá? Ele é 2003. Parabrisa trincado. Motor queimando óleo. Tá tudo aqui, cara. Beleza? Lote 102. Fechou? Aí, esse carrinho aqui é o Malibu, pai? Deixa eu dar uma olhadinha. O ônibus. Acho que é o Malibu, não é não? Deixa eu ver. Não sei se é. Deixa eu ver. Acho que é. Vamos lá. É, isso mesmo. Malibu LTZ 2011. Beleza? Tá com 139 mil rodado. IPVA pago, documento. Quando esse carro, você poderia financiar. Esse carro dá pra tirar no mesmo dia. Pagou, comprovou, levou tudo no mesmo dia. Tá aí. Lote 87. É um Malibu. É um belo carro, hein? Malibu. Olha a oportunidade. 23 mil é condicional. Uma, 23 mil é condicional. Duas, alguém confirma. Vamos tentar, então. 22. Aí já tá fora. 22 mil vou levar condicional. 21,5, 22 no Malibu, hein? Vamos tentar. 22, uma. Online, online, online. Vou tentar. 22 mil é condicional. Uma e 22. Vou tentar condicional. Duas e 22 mil. Condicional. Vamos tentar. Vamos tentar a liberação junto ao banco. Oportunidade legal, né? É o lote 87, tá? Esse lote aqui é o lote 54, cara. Ficar recuperado de financiamento pelo Banco Santander. Beleza? Tá aí, pessoal. Muita oportunidade, né? Tem bastante oportunidade só pra todo mundo. Fechou? Muito carrinho bom. E aqui, ainda continua, né? Vamos lá. Continuar aqui. Aqui, Celtinha. Rote 105, outro Celtinha. Ah, um Astra aqui, ó. Um Astra. Tem um golzinho ali, ó. Olha quantos carros. Tá? Vamos lá. Tem essa S10. Essa é uma... É a colina, não? Deixa eu ver quem é a S10 é essa aqui. É uma S10 Executive. É a diesel. É uma Executive. 4 por 4. 44 mil, 44 mil na S10. 44 mil. Uma. Vamos de 200. Manda 200. Vamos de 200 agora. 44 mil. Vamos incrementar 200. 44 mil, 44 mil. Uma. 44 mil, 44 mil. Duas. Não mais. 200. 200 aqui no auditório. 200, 200. Vamos lá. 44 e 200. Vamos em frente. Liberou. E vou vender. Vou vender, vou vender. 44 e 200 é venda. Uma. 44 e 200 eu vou vender. Duas. E 44 mil e 200. Vendida pro senhor de pé. 44 e 200. Obrigado. 4 por 4, papai. Beleza? É o lote 111. Isso aí. O lote 117. Olha esse Astra. Bonito, hein? Bonito a Astra, cara. Olha aí. A UC4 aí. Ah, tem um detalhe aqui na porta, tá vendo? No presencial, você olha tudo, cara. Aqui é o lote 118. IPVA pago, não. IPVA pago, documento com 30 dias. Esse é o lote 118. Banco Santander que tá vendendo, tá? Tem bastante carinho, não, pessoal? O Simbo. Paliquinha ali. Uma Eco lá atrás. Vamos lá. Olha o Etios. Há um CN aqui, ó. Há um Ford Ka ali, ó. Esse é o lote 148. Olha só. Beleza? É um Cerato. Fechou? É um Classic, não. É um Prisma. É um Prisma, né? Um Sandero ali, ó. E aqui o Cruze. Qual o lote desse Cruze? Vamos lá. Vamos encerrar isso aqui logo, papai. Olha lá. Muito calmo no dia 19, né? Lote 155, ó. Beleza? Comigo, meus bons. Beleza. Olha só. Cruze LT em leilão. Será que presta, papai? Hã? Será que presta? Olha só. Carrinho top demais. Poderia ser seu. Seu lote 155. Está aqui no site guarigalilões.com.br. Beleza? Esse carrinho pode sair no preço bom? Pode. Pode sair caro? Pode. Depende de quem. De quem está comprando. Se você não for um emocionado, se você souber a hora de parar, não atrapalhar ninguém, você pode levar esse carro no preço. Beleza? Esse leilão dá para financiar. Esse leilão você consegue sair com o carro no mesmo dia. Pagou, comprovou? Levou, papai. Vamos para o Cruze. Chegou funcionando. Documento pronto, automático, chave reserva. 40.500. 500 é condicional. Online vou condicionar. Uma. 40.500 é condicional. Duas. E 40.500. Condicional. Condicional. Está próximo. Obrigado. Cara, eu estou mostrando para vocês aqui do jeito que vocês poderiam olhar, né? Olhar e analisar o carro todo, né? Deixa eu ver se está na imagem certa. Tá. Beleza? Você olha tudo. O carro tem, o carro não tem. Fechou? Tem uma compa, sei lá, que ela está sem motor. Tá. Tá ali. Se chega, está tudo descrito na descrição do lote, pessoal. É bom olhar sempre a descrição de cada lote. Beleza? Olha o lote de 149. Tá bonitinho, hein? Tá bonitinho, cara. Olha um glowzinho aqui para quem gosta. Olha um cactus ali, olha. Rapaz, legal, hein? Olha o lote desse cactus. 164. Tempo que eu não vejo um cactus no leilão, tá? Olha só. Tinha bastante, né? Agora deu uma sumida, na verdade. Tá. Esse é o lote 164. Eu não sei por quanto que ele vai sair, mas vamos ver, né? Daqui a pouco a gente tem o resultado dele, né? Por quanto que ele vai ser vendido. O carrinho tá novo, hein? Novo. 46 mil rodadas, esse carro você poderia financiar. E o documento, ó. Pronto. IPVA pago. É um carrinho 2.022 para você chamar de seu. 164. É um C4 Cactus. 21, 22. Cadê o piloto? 500. 61,5. 61,500, 500, 500, 500. E vou vender online. Uma. 61,5 é venda online. Duas. Parou. Isso. É lance, não. E 61.500. Vendido online. Obrigado. 159, aqui, ó. O carro é esse aqui, pai? É um Focus. Aí, ó. Há um Sonic ali, ó. Há uma Range Rover ali, papai EcoSport. Beleza? É isso aí, gente. Esse é o lote 150, esse aqui, ó. É isso aí, rapaziada, ó. Como eu falei pra vocês nos outros vídeos, tá? Esse leilão, Guarida, fica aqui em Caçapava, São Paulo. Aqui chegou, pagou, comprovou, levou, tudo no mesmo dia. Top demais, né? Tem essa oportunidade, a possibilidade, beleza? Ali fica o... Ó, ali é a Val, tá vendo a Val? Olha o Danilo ali, ó. O Danilo já comprou uns três carros, vai comprar o quarto agora. Olha lá o Danilo ali, ó. Só ali no... Só olhando os Bitcoin. Olha lá. Essa aqui é top, pessoal. Show de bola. HB20 também tem. E o site tá lá, pessoal. Só olhar o site lá, beleza? Então, como eu falo pra vocês, nesse leilão dá pra comprar barato? Dá. Dá pra comprar caro? Também dá. Só depende de você, beleza, pessoal? Depende de quem tá dando o lance, beleza? Oportunidade pra comprar barato, oportunidade pra comprar caro também. Fechou, gente? Aí o Santana... Lote, lote 186. Aqui é um Santana 7400. Você já tem online confirmado no Santaninha. No estado que se encontra. E vou vender. Vou vender online. Online 7400. 400 pra vender. 7400 eu vou vender online. Uma. E 7400 eu vou vender online. Duas. Parou. Não mais. E 7400. Vendi online. Obrigado. A B20. Olha lá o casal. O Val. A Val. E o Danilo. Olha lá. O casalzinho. Olha o Santana. Santaninha. Pô, Santana. Olha o teto, pessoal. Tá vendo? Olha o teto. Como é que tá o teto? Já foi feito todo. Olha a massa. Olha o tanto de massa. Tá vendo? Então tem que olhar tudo, né, mano? Tem que olhar porque de longe é complicado. Beleza? Olha de perto. Olha. Dá preço. Dá. Se não der, mano. Larga de mão, papai. Beleza? O site tá ali. Não cai em golpe. Se o Lilão não te vende por WhatsApp. Só vende através do site oficial. Que está ali, ó. www.goridaleilões.com.br Ok.